E aí galera, então hoje o Instinto acabou me fazendo virar um lugar muito interessante aqui no Estádio Serra Dourada que era para ser um restaurante, eu acredito, e não concluíram as obras o lugar hoje está, digamos, abandonado, né? Até que está limpinho, para você pensar bem, não tem morador de rua por aqui então está um lugar bacana, vocês vão poder ver nessas imagens a gente vai voar a partir daqui É isso aí então galera, esse quadrinho que vocês estão vendo no canto inferior direito é o HUD, o Head-Up Display, que é o que aparece no meu celular enquanto eu estou voando a gente está aqui então do lado do Estádio Serra Dourada e também do Goiânia Arena que é isso que está na tela, no vídeo agora e a gente vai dar uma volta por aqui, nessa região aqui, ok? Dessa vez eu vou falar menos, o mínimo que eu puder e mais o som e o visual mesmo que eu vou deixar em vocês e aqui no hub você vê, ah, agora aquele sinalzinho vermelho foi que eu perdi o sinal do rádio mas normal, o drone não se perde, ele é programado para até retornar sozinho para o local para o local de onde ele saiu, caso ele perca esse sinal de vez, entendeu? Bom, agora em cima do estádio, do Serra Dourada que é um estádio maravilhoso e comporta aqui em Goiânia os jogos mais importantes seja do goianão, até mesmo do brasileiro e eles sabem que o dia de julho vai vir porque o dia de julho vai vir no mais ver do Rachel uéronia do Sul do Phil de um I can't find salvation Os veículos Deus veio por lá embaixo, é muito bacana Então essa é a BR-153 Essa é aquela avenida ali do lado É uma avenida de acesso Para ou dos condomínios E quem já assistiu o outro vídeo Já viu que eu voei do outro lado também Muito legal Esse é um pequeno efeito que eu fiz nos Naquele troço que tem ali embaixo Perto perto do restaurante E aqui a gente vai se aproximando Do ginásio Arena E do lado esquerdo, a BR-153 E quarta Goiânia Essa aqui é uma das unidades do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás E fica aqui logo atrás do estádio Olha esse efeito dentro do alô Do restaurante Viram? Essa área aí que a gente viu agora É o estacionamento Dia de domingo É dia de feira de carros E dá carro absurdo aí, meu amigo Quer comprar carro usado? Vem aqui que você vai ficar feliz da vida Carro demais Carros novos também, eu acredito E essa área também Ela é utilizada por um show bastante conhecido No Brasil inteiro Que é o Villa Mix E vem gente de tudo quanto é canto Pra assistir Isso aqui enche de gente De palco E constrói um palco do tamanho do mundo Nesse local O local é ideal, viu? Pra show é Muito bom Apesar de eu não gostar de Villa Mix Mas Dá muita gente Dá muita gente É incrível Pra quem gosta de setanejo Essas coisinhas pop aí É o bicho Vamos pro dia que é carro? Brincadeiras à parte Então é isso aí, moçada Agora uma panzinha Do lado do ginásio Ginásio, não, perdão Do estádio, né? E eu quase bati numa árvore aí nessa hora E fui ver a árvore Já tava na minha frente Não essa Essa E vamos com a gente Curtindo aí o visual E ouvindo uma musiquinha, bebê? Depois eu volto Cause only one of us Walks out that door The other Bleed it Out on the floor When hell is raining down You'll see my face Won't hear a sound You'll feel that Burnin' through Take your last breath Boy I'm gunning for you You'll see my face It's fine And soube I'm gunna You're the one Videos Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto